Bom dia a todos e a todas, queria parabenizar os organizadores, sobretudo as minhas companheiras e meus companheiros do Fórum Estadual de Educação, que estiveram comigo em audiência com a secretária e não preciso elogiar a secretária o fato de nós termos procurado a SEMEC para a realização da conferência, porque reputo isso como uma obrigação de quem luta pela educação de qualidade no Brasil, alguém que está na Câmara Municipal eleita pelo povo, assumindo a vice-presidência da Comissão de Educação e que tem sobretudo uma tradição na luta pela educação, sobretudo a educação pública de qualidade. Então nós estivemos mesmo na Câmara Municipal de Belém preocupados, pedindo à secretária a realização dessa conferência, o prazo já estava esgotado em primeira instância, o Fórum Estadual já tinha feito uma prorrogação até o dia 20 do mês de julho e até então não tinha nenhuma movimentação no sentido de realizar a conferência. Então a nossa busca foi de integrar os representantes do Fórum junto com a equipe da SEMEC e a sociedade civil para que hoje a gente pudesse estar exercendo este direito democrático de debater os rumos da educação no município de Belém. Então nesse sentido, eu queria saudar os educadores da rede pública, de toda a rede pública, das universidades da SEMEC, SEDUC, mas também saudar os educadores da rede particular que se encontram e participam ativamente, já tem até uma boa tradição pela qualidade da participação de muitos na decisão dos rumos das políticas educacionais do nosso município. A conferência, a quarta conferência, ela se reverte de um momento muito importante na história política da nossa cidade. Nós estamos com o povo nas ruas exigindo participação popular, o povo nas ruas reivindicando que as políticas públicas estejam adequadas para que cada um tenha qualidade de vida, seja do ponto de vista da educação, da cultura, da saúde, do saneamento, do direito de ir no transporte coletivo. Mas nós estamos aqui debruçados neste momento, tendo como tema central o Plano Nacional de Educação, que ainda está no Congresso Nacional, que ainda não está acabado. Eu tive o privilégio, no pouco período que eu passei no Senado da República, de tentar interferir, realizar muitas audiências preparatórias, inclusive desse debate, porque nos interessa sobremaneira que a legislação federal, ela venha ao encontro dos debates que estão sendo feitos pela comunidade acadêmica, pelos educadores de um modo geral, mas pela comunidade escolar também, que anseia mais recursos para a educação e nesse sentido nós estamos nos mobilizando nacionalmente para que não só os 10% do PIB sejam assegurados para a educação como uma das formas de financiamento, mas que recursos do pré-sal e de outras fontes geradoras de tributos possam ser revertidos para a educação. Isso por si só não resolve o problema da educação, porque a gente precisa organizar um sistema nacional, estadual e municipal que assegure a transparência na aplicação dos recursos, que assegure a democratização nas relações no sistema nacional, estadual e municipal, mas que sobretudo se preocupe com um dos eixos históricos da nossa luta dos educadores aqui no Pará e da nossa luta na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que é a valorização dos profissionais da educação, a valorização no sentido de garantir formação continuada, de garantir que a remuneração e as condições de trabalho sejam adequadas. Eu fiz recentemente uma espécie de fiscalização, o papel que eu tenho como vereadora, em algumas escolas municipais e já enviei à Secretaria de Educação resultados muito, muito negativos de escolas que começaram a ser construídas sem licitação, de escolas que estão paradas, de alunos que estão alojados em locais inadequados, e isso tudo é parte da discussão que a gente vai precisar fazer. Então, eu queria, secretário, exigir que esta conferência afirme a necessidade da transparência na utilização dos gastos públicos. Tem uma escola na Pratinha, a Escola Dois Irmãs, que foi recém-entregue agora em 2012, uma obra de quase 1 milhão e 200 mil reais, que hoje, no início de 2013, nós evidenciamos, e o Sintep esteve lá, fez listoria, nós evidenciamos que a escola está sem condições mínimas de funcionamento. Uma escola que acabou de ser entregue, que devia estar adequada às necessidades de receber os estudantes originários da classe trabalhadora, com decência, com qualidade, com uma boa estrutura. Então, nós estamos aqui para afirmar o nosso compromisso e nos colocar à disposição dos educadores aqui de Belém, de todas as esferas. Vou deixar aqui os nossos telefones, porque a Câmara Municipal, embora a gente tenha uma dificuldade muito grande de fazer transitar a vontade do povo lá dentro, agora mesmo vou ter que me retirar, porque está tendo uma espécie de manobra para votar de uma vez só o Plano Plurianual, o que, inclusive, retirou daqui a participação do nosso vereador, do PSOL, o Fernando Carneiro. Nós não estamos tendo oportunidade de debater democraticamente as propostas de contribuição. O PPA foi para a Câmara Municipal de Belém sem debate com a sociedade. A Câmara Municipal rejeitou a nossa proposta de debater o Plano Plurianual com a sociedade e agora, neste exato momento, a gente está recebendo informações de que está tendo uma manobra para votar tudo em bloco. Das 400 emendas, mais da metade foi apresentada por nós e todas elas foram rejeitadas, não por análise técnica, mas por indisposição do governo, infelizmente, de dialogar com este novo momento da história política do Brasil. Nós estamos firmes na defesa da qualidade da educação que há disposição dos educadores para que a gente reverta essa situação, esses oito anos de abandono, de descaso, de desvio de dinheiro público e que as universidades sejam fomentadoras de pesquisas, de projetos de extensão para que a gente ajude a melhorar a qualidade do ensino aqui na nossa cidade. Agradecer o privilégio de estar na mesa aqui com algumas pessoas bastante importantes, representantes do Centro Sintep, educadores, doutora Alcine Meira, da Academia Aparentes de Letras, e dizer que, contem com a gente, o pouco que a gente pode fazer pode ser muito se nós estivermos unidos e fortes na defesa da educação de qualidade. Obrigada.